Luciana Gatti. Imagina, eu estou fazendo outras coisas e você me põe no ar, Kod. Tudo bom, Luciana, querida? Luciana, que é uma das nossas... Olha, que legal estar aqui no Onze News. Parabéns, dá um sucesso no seu programa. É fantástico, Kod. Obrigado, querida. Olha, a Luciana, para quem todo mundo conhece a Luciana aqui, que ela vem bastante no nosso programa, uma das pesquisadoras aqui mais importantes, pesquisadora do INPE, está circulando o mundo todo, estava na Nova Zelândia agora há pouco, vai para a COP28. E nós vamos falar um pouco aqui desse mundo em fúria, né, Luciana? Eu queria começar até perguntando para você, você me disse quando você estava na Nova Zelândia que a temperatura do Atlântico realmente está assustando os pesquisadores pelo mundo. explica para a gente isso e seja bem-vinda. Super obrigada, Kod. Super beijo a todo mundo, um prazer estar aqui, obrigada por me convidar. E que importante a gente falar disso e entender o que está acontecendo, porque nós estamos falando da vida de todo mundo, da nossa chance de sobrevivência, o que isso significa, que risco a gente está passando. Kod, eu te mandei pelo WhatsApp uma apresentaçãozinha e essa temperatura do Oceano Atlântico está no slide 6. Se você quiser chamar para as pessoas terem uma ideia de qual chocante é... Dá só um minuto para o sistema absorver aqui o PowerPoint. Tá. Enquanto isso você vai falar... Isso. Olha, o que a gente está observando é que... Primeiro, né? Eu já venho dizendo que o que me impressiona nos nossos estudos da Amazônia é que existem várias consequências que vêm depois das alterações que a gente faz e não está tudo nos modelos. O desmatamento, o que a gente descobriu? Que o desmatamento não é só uma perda daquele carbono que estava estocado em todas aquelas árvores que foram desmatadas, mas a árvore ela faz parte da formação da chuva. E fazendo parte da formação da chuva, porque ela pega a água no estado líquido, lá embaixo, né, da superfície, as raízes, jogam na forma de vapor na atmosfera. Para a água sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, ela precisa pegar a energia, ela tem que receber a energia. Não é que dão. A natureza tudo se rouba, tá? Não tem essa de ai, eu te dou. Não, eu sou mais forte, eu cato a natureza. Então, a água, ela rouba a energia do ambiente onde ela está e que energia que ela rouba? é a energia na forma do calor. Então, conforme ela está evaporando, ela está resfriando. Então, quando a gente subtrai a floresta, quando se desmata, né, além de se perder chuva, ainda se aumenta a temperatura, porque ela fazia um trabalho de resfriar a temperatura. E essas duas consequências, só essas duas, tá, Conde? Não estão nos modelos. está no modelo tanto de gás carbônico que vai para a atmosfera, que o pessoal, inclusive, considera muito pouco, porque se pensa o seguinte, a maior parte dos troncos superdensos vai virar móveis, vai virar construção civil, vai virar casas, né? Então, o tanto que se considera que perde de carbono no desmatamento é pequeno, mas na prática o que a gente está vendo é que tudo é muito mais do que está nos modelos. Então, sabendo disso, eu sempre olhei para os relatórios do IPCC e pensei, essa coisa é pior ainda e vai chegar mais rápido ainda. Não sei se você se lembra das nossas conversas. E está aí, no slide 6, você vai ver o mapa da temperatura dos oceanos. Vai lá para o slide 6. Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer. Aí, olha isso. Olha, cada linha dessa é um ano. Começou em 1981 e aí você vê que a cada ano sobe um pouquinho. Aquela linha grossa preta é 2023. Olha como a partir de abril desse ano o negócio foi lá para cima e descolou. o aumento de temperatura nos oceanos está muito maior do que nos anos anteriores. Você vai perguntar... Deixa eu aproveitar, minha querida Luciana... perguntar, pergunta. A Luciana, ela tem que tomar cuidado. Porque é o seguinte, a impressão que eu tenho parece que acelerou esse processo do aquecimento, né? e o El Ninho é uma espécie de ilustração do que está acontecendo com o Atlântico. Porque o El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico, né? E agora... O Conte, vai para a figura seguinte, não é só o El Ninho. E esse é o problema. As pessoas só estão falando do El Ninho. Olha, deixa eu traduzir o que é essa figura. Essa figura é a anomalia de temperatura em cada cantinho do oceano. Cada um grau por um grau. Mas o que é a anomalia? Você pega uma média lá no passado de 30 anos para ficar um negócio bem consistente, porque tem muita variação ano a ano. Desde 1971 até 2020, você tira uma média e você pega o que está acontecendo agora, dia a dia, cada pedacinho do oceano e vê a diferença. Nessa escala embaixo, branco, está igual, não mudou nada. Indo para o vermelho está mais quente e indo para o azul está mais frio. O que é o El Ninho? É ali, da América do Sul para o Oceano Pacífico, na altura do Equador. Está vendo que tem uma mancha vermelho escura? Sim. Quer dizer, isso está super anômalo, está muito quente. Sabe, naquela figura anterior, a cada dia, a cada dia, cada dia está marcada ali. Se você fosse para lá, para agosto, você ia ver aqui, nessa região do Pacífico, vermelho vivo, temperatura 5, 6 graus acima do normal para essa região. Agora, você está vendo, Conde, que acima do Equador, no Oceano Atlântico, também está tudo muito vermelho? ali perto do Japão? É isso? Não, entre o Brasil e a África, tem o Equador, que é o Oceano Atlântico. Perfeito, perfeito. Do Equador para cima, está tudo vermelho. Esteve muito pior, Conde, se você for para julho, agosto, sabe, se você quiser, a gente faz isso online. A gente pode, eu compartilho minha tela e eu mostro isso Eu estou achando esse PowerPoint que você deu aqui está espetacular, está muito ilustrativo. Então, mas já teve pior ainda. O problema é o seguinte, não é só o El Ninho. Inúmeras regiões dos oceanos estão muito mais quentes esse ano. O pessoal, é que assim, às vezes você fala com um jornalista e aí você diz assim, a anomalia de temperaturas altas no Oceano Atlântico Norte é muita coisa. O cara não capta, mas ele capta o El Ninho. E aí ele fala o El Ninho, mas são as duas coisas. Os dois fenômenos atuam sobre a Amazônia no sentido de não deixar chover e de temperaturas altíssimas. E atuam sobre o sul do Brasil. Sobre a Amazônia, sobre o meio do Brasil e sobre o sul. E aí, adicionado, então eu tenho dito que o que nós estamos passando hoje é fruto de três fatores. o El Ninho, a anomalia de temperatura do Oceano Atlântico, que antes estava só no norte, agora chegou no sul também. Se você voltar para aquela figura, e isso é essa semana, tá? É prazo de uma semana. Você viu que agora no sul também começou a ficar mais quente? Não estava com onde? Até uma semana atrás estava só lá no norte, agora também está no sul. Então, assim, está generalizado. E só para ilustrar aqui para o nosso pessoal, quer dizer, um grau na diferença do oceano, que é essa lâmina gigantesca, monumental de água, impacta muito fortemente na atmosfera e no clima, não tem como nem desviar dessa fatalidade. E se você pega as cores, tem regiões que chegam a cinco graus acima. O que está acontecendo com a vida no oceano? Deve ter espécies morrendo, corais morrendo. E o que está acontecendo com as correntes marítimas? Porque toda corrente, ela ocorre por diferença de temperatura. Lembra de uma pessoa fumando? Ela fuma, solta a fumacinha, a fumacinha fica parada? Não, ela imediatamente sobe. Por quê? Porque vai do quente para o frio. tudo na natureza, seja na água ou no ar, se locomove por conta da diferença de temperatura. Então, veja, a gente fala e a temperatura do mundo aumentou dois graus. Aumentou igual dois graus? Não. Vai uma figura para baixo e depois a segunda figura para baixo. Uma para baixo? Não. Não? Mais para baixo? Mais para baixo? Mais para baixo? Mais para baixo? Baixo? Acho que você está indo para cima. Você está indo para cima, Conte. Eu estou indo para... Você não é para baixo, é para antes ou depois. Então, está bom. Aí, ó, aí é a temperatura de toda a superfície do planeta. Você também vê que esse ano descolou. Vai para o slide seguinte. Agora, aí, olha aí, está vendo? Veja que o planeta inteiro, a gente tem a parte do Equador, ela é mais quente e aí, indo para os polos, ela é mais fria, né? Você tem a escala de cor, olha, o lilás, o roxo, está lá no 30 negativo, 40 negativo e no Equador, nós estamos entre 30, 40 positivo, tem cores aí. vai para o slide seguinte, porque aí vem a pergunta, mas isso está normal? Então, olha só, vamos voltar para aquela coisa de anomalia? O que é anomalia? É a diferença do que tem agora em cada cantinho do planeta com uma média entre 1979 e o ano 2000. Olha como, por exemplo, o Polo Sul, onde está a Antártica, está mais quente do que era nesse período, nessa média grande, desde 1979 até o ano 2000. E agora, olha lá em cima, no Polo Norte também, sabe? Aquela faixa lá em cima, e Rússia, e Alasca, e Groenlândia, e Canadá. Perfeito. É comparativamente, quer dizer... Exato. Essa é uma diferença entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu médio entre 1979 e o ano 2000. Então, a gente vê temperaturas que chegam a 18 graus acima do que estava. Sim. Então, assim, veja como as regiões que têm muito gelo estão muito mais quentes, chegam a 18 graus acima. Ou seja, Luciana, deixa eu aproveitar aqui e te perguntar, porque, assim, você está trazendo muitas informações. Isso, essa mudança de temperatura que é heterogênea, que se faz uma média que dá 2 graus, mas que ela é heterogênea e tudo mais, isso faz com que o planeta responda com, enfim, muita chuva, muito ciclone, alagamento, não é? Com vários desses fenômenos. Exato, mas quando você olha, quando você olha naquela figura, você vê o seguinte, volta naquela figura, nós estamos bagunçando as diferenças de temperatura. o que que fazem as correntes, por que que temos correntes, porque temos diferenças de temperatura. Então, se tem umas regiões esquentando, outras esfriando, umas esquentando muito mais, são essas vermelho-escura, outras esfriando muito mais, está vendo que também tem uns tons para o azul, para o roxo, nós estamos alterando as diferenças de temperatura e isso está mudando os eventos extremos. quanto maior a diferença de temperatura, mais agressivo é um evento extremo, uma chuva, uma tempestade, um tornado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, a gente acabou de ter uma onda de calor recorde no Brasil, a gente sabe que também teve na Europa, nos Estados Unidos, a pergunta é a seguinte, nós vamos ter mais extremos, quer dizer, quando for frio vai ser mais frio ou a coisa está esquentando mesmo? Por exemplo, o que a gente pode esperar para esse verão no Brasil? Porque a gente teve temperatura recorde de calor, nem foi no verão. O Conde, no geral, está esquentando, mas existem variações, por quê? Porque esses gradientes estão mudando, então pode ser que chegue uma onda fria super intensa e por algum tempo a gente passe por um frio extremamente anômalo. Mas quando você pega a média, a coisa só está aumentando, só está aumentando. Volta lá naquela figurinha e nós vamos ver que sobre o Brasil, não sei se você consegue dar um zoom no Brasil, olha como tem cores escuras sobre o Brasil. Também está lá no sul da África, no oeste da África, lá no Oriente Médio, olha a Austrália, olha a Nova Zelândia, olha a Antártica. Então, assim, mas agora vamos voltar a olhar para o Brasil? Você está vendo que sobre do Paraná para cima está tudo mais quente, mas em cima de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, acho que Tocantins, está tudo bem mais quente, vários graus acima, pelo menos de seis, oito graus acima dessa média, mas do Paraná para baixo, você está vendo que o tom está azul? Começa a ficar azul ali. Está mais frio do que o normal, então aí dentro do Brasil a gente está vendo diferenças de temperatura anômalas. Esta diferença faz com que a chuva não chegue lá. Uma hora o pessoal no sul está na seca, outra hora chega um evento extremo e inunda tudo. São essas mudanças que estão acontecendo. Por quê? Porque a coisa não é homogênea. As pessoas escutam a notícia. Ah, aumentou dois graus no mundo inteiro. Pensa que aumentou dois graus, tudo igualzinho. Tudo certinho. O problema é que não é tudo igualzinho. O problema é que nós estamos esquentando mais umas partes e menos outras e isso está alterando toda a circulação. tem circulações oceânicas que dependem desse gradiente de temperatura. Só que nós estamos esquentando lá em cima mais do que no Equador e aí nós estamos mudando a grande circulação oceânica. Não sei se você lembra um filme, acho que era 2012, o dia depois de amanhã, não era isso? Que de repente congelava tudo? Congelava tudo. É o dia depois de amanhã. Porque parou essa corrente faz sentido aquele filme? Faz sentido? Aquilo, olha, a gente acha que nenhuma alteração vai ocorrer assim de um dia para o outro. Mas nós estamos fazendo essa corrente parar. Ela está desacelerando. Por quê? Porque está esquentando lá em cima. Então, está ficando menos diferença de temperatura entre o Equador e lá em cima. Então, está desacelerando essa circulação. Nós estamos bagunçando tudo com... Professor, professora Luciana H., deixa eu te perguntar uma outra questão. Você dedica muito à Amazônia. A tua pesquisa é muito voltada para a Amazônia. Essa onda de seca e de calor naquela região que eu considero inédita. você... O que você pode dizer para a gente desse processo que está acontecendo ali? Sim, ela é inédita. Mas, olha, em 2021, quando publiquei o segundo artigo na Nature, eu não, nosso grupo. Eu sou primeira autora, mas tem 30 autores. Nas entrevistas, eu dizia, nós estamos plantando seca. Teve um colega que até deu risada quando perguntaram para ele se ele concordava. queria perguntar agora para ele se ele vai dar risada de novo. Mas, enfim. Veja, nós plantamos seca mesmo. Por quê? Porque nós estamos matando a nossa grande fábrica de chuva. A Amazônia não é só uma grande fábrica de chuva. Ela é o nosso climatizador. Agora, eu inventei outra expressão que ajuda a gente a entender. Ela é o nosso airbag climático. Gostou do termo? Adorei, adorei. Porque ela é um freio. A mudança climática está rolando no mundo inteiro. Mas aquela fonte de chuva, sabe? De jogar vapor de água para a atmosfera. O Conte, o vapor de água que é jogado para a atmosfera está quase no mesmo tamanho que o rio Amazônia joga no oceano por dia. E o Amazônia joga 20% de água doce no oceano, considerando todos os rios do mundo. O rio Amazônia é 20% da água doce que é jogada nos oceanos. Então, você imagina um rio Amazônia sendo jogado na atmosfera por dia na forma de vapor. Isso faz diferença não só no Brasil, na América do Sul, mas no mundo inteiro, no ciclo da água do planeta. E esse grande sistema que fazendo isso, está resfriando aqui a temperatura, dava uma refreada das mudanças climáticas nos atingirem. Você pode observar enquanto tinha um monte de país com tragédias, incêndios incontroláveis. A gente via na Califórnia, Austrália, Portugal, Itália, Grécia, quantos incêndios incontroláveis. Esse ano teve no Canadá, no Alasca, e aqui a gente não tinha, porque nós temos uma natureza, uma vegetação, não é só a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa, uma vegetação grande. Qual é o nosso problema? É esse projeto Brasil Fazenda do planeta, onde esse agronegócio quer destruir toda a natureza e transformar tudo em soja e boi para exportar e ganhar cada vez mais dinheiro. Esse papinho de nós estamos alimentando o mundo, me perdoa, caiu por terra durante a Covid, que o povo brasileiro passava fome, enquanto o desmatamento corria solto, e ainda os preços aumentavam, por quê? Porque eles tinham mais mercado internacional, vendiam em dólar e queriam que a gente pagasse o custo que o mercado internacional estava pagando. E foi assim que o povo foi levado a passar fome. Então, você vê que é um projeto de poder, é um projeto de dinheiro e o pior, quando a gente entende que é isso que está esquentando o Brasil, que é isso que está matando a nossa proteção contra as mudanças climáticas, a gente entende que esse projeto está nos levando ao colapso, está levando um monte de gente à morte, está levando um monte de gente a perder tudo. Não é só carbono, mas é principalmente esse papel no controle do clima, que as florestas e toda a vegetação tem. A gente tem que entender o que nós estamos fazendo de errado para entender por que nós estamos indo para esse colapso. Luciana, a Luciana vai para a COP28, já está com a passagem, já está tudo certinho. Quando você vai pegar esse avião, Luciana? Amanhã? Ai, depois de manhã. Depois de manhã. e o João Amorim, que daqui a pouco vai estar aqui conosco, também vai para a COP28. Vocês vão se encontrar lá. Vocês vão fazer uma festa lá. E a delegação brasileira está lá e tudo mais. Eu queria que, para a gente terminar, como é que está a expectativa para essa COP? Quer dizer, vai ser discutido lá? As pessoas estão animadas? pesquisadores e autoridades internacionais? Será que caiu a ficha um pouco mais nessa turma? Olha, eu acho duas coisas. Primeiro, como diz a Greta, a COP é blá, blá, blá. E eu concordo em gênero, número e grau, porque entra ano, sai ano e não sai nada de acordo. O povo só fala vocês têm que defender a Amazônia, vocês não podem deixar ela ser destruída, só que por trás, eles estão comprando o fruto da destruição da Amazônia, estão comprando a madeira de séculos das árvores que é derrubada na Amazônia. Só nos dois primeiros anos do Bolsonaro, a exportação da madeira bruta da Amazônia aumentou 700%. Não nos esqueçamos, a área plantada de soja na Amazônia aumentou 70%. E o rebanho bovino brasileiro aumentou na Amazônia enquanto reduziu no Brasil. Aí vem grandes exportadores de carne inventam um fundo para financiar projetos e não sei o quê, querendo dizer que eles são super a favor da Amazônia, mas por trás estão vendendo o gado que é criado na Amazônia e que está lá, sabe, como quem está por trás do desmatamento e da destruição da Amazônia. Então, assim, a gente sabe que um monte de coisa é papagaiada, só que nós estamos indo para o colapso. Vamos lembrar aquela figura da temperatura dos oceanos, que eu acho mais chocante do que a temperatura do planeta Terra todo. O tanto que os oceanos estão esquentando está muito mais grave do que a atmosfera. E isso implica em mudar um monte de correntes e um monte de eventos extremos. então, assim, hello, vamos parar de pensar em dinheiro e pensar em vidas porque nós temos direito à vida. Sabe, tem uma coisa que eu queria falar a respeito das políticas brasileiras atuais. Nós continuamos pensando apenas em termos de carbono e toda negociação é feita. Então, aí vem o agronegócio e diz, ah, então, se eu recupero as áreas degradadas de pastagem e transformo em área de soja ou em novas áreas de pastagem, eu estou fechando a conta. Você está fechando a conta se você levar em consideração só emissões de carbono. Mas e a nossa fábrica de água? E a nossa fábrica de chuva? E o nosso controle do clima que está indo em béstia com esse projeto? Sabe, a gente tem que parar de aumentar a área de soja. e exportação de boi, porque isso é a desertificação de inúmeras áreas do Brasil. Na prática, a gente não está só exportando soja, nós estamos exportando a nossa água. No Mato Piba, já está super seco, sabe o que os caras estão fazendo? Estão pegando água lá do lençol freático, direto. Onde é o Mato Piba? O Mato Piba é Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia. Estamos secando os rios, estamos secando as nascentes e aí o povo vai para o lençol freático. Sabia que tem regiões que o lençol freático já desceu sete metros? Sabe, isso é o colapso. A gente tem que parar de só ver, sabe, essa turma do dinheiro que quer as custas da vida alheia. Luciana, dá um upgrade no Ministério do Meio Ambiente com Marina Silva, agradecer e aproveitar que a Marina Silva está ali ainda, porque poderia ser pior. Com certeza. Agora, precisa acelerar muito mais. Luciana, querida, nosso tempo acabou. Eu quero fazer um comentário, Conde, é a Marina, de um lado, o Ministério do Meio Ambiente está fazendo um trabalho incrível, maravilhoso, só que nós temos do outro o Ministério da Agricultura querendo ampliar a área de soja, exportação de boi e o Ministério das Minas e Energia querendo aumentar a exportação de petróleo, aumentar a exploração de petróleo, inclusive lá na Foz do Amazonas. Não é compatível. É mais trabalho com o Lula. O Lula vai ter que mexer nessas coisas aí. Pois é. As coisas são contraditórias. Ou a gente tenta achar um negócio que funciona ou nós vamos ter problema. Luciana, primeira coisa, um beijo bem grande para você. Obrigado. Estava com saudade de você. Não suma, por favor. Eu que agradeço, Conde. Você vai, agora vou esperar você ir para a COP28. Você vai ficar lá a COP toda? Olha, eu estou lá do dia 2 ao dia 11. Ao dia 10, né? Porque 11 eu já estou voltando. Quando você voltar, a gente marca um novo papo para você contar tudo o que você aprontou lá, tá bom? Vou deixar. E tudo o que eu vi. E tudo o que eu vi. Tá bom. Beijo, querida. Obrigado, viu? Boa viagem para você. Obrigada, eu também estava com saudade, gente. Beijo para todo mundo, Conde. Parabéns pelo Onze News. Beijo, beijo, beijo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.